Açaí apresenta O açaí faz parte da minha história Marisa Vieira de Melo Benevides Pastelaria Pastel e Sabor História Pastel e Sabor Olá, meu nome é Marisa Vieira de Melo Benevides Já trabalho há 5 anos na empresa Pastel e Sabor Há 3 anos trabalhei como funcionária Há 2 anos já estou como proprietária da empresa Pastel e Sabor Dando continuidade a um trabalho que já está no mercado há 26 anos O grande diferencial O meu forte é o Pastel Então tem que ter novidade, quais são os que saem mais E o retorno, o pessoal visa muito lucro, né? E não é só isso O retorno é ter amigos clientes, clientes amigos Ter o cliente feliz, saber que o cliente vai voltar Higiene e qualidade É essencial, o pastel e o caldo de cana, né? Sempre estão juntos Então é essencial a limpeza, tanto na máquina, caldo de cana Óleo, mesa, sorvete, café que a gente serve Os copos, tudo a higiene em primeiro lugar E a qualidade, não perder nunca a qualidade Você ficar naquele medo de vai dar certo ou não vai Mas você tem que ter a determinação Música 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 Música